E se eu te falar que eu tive um sonho que a favela vencia Via geral de coma louca e uma nave linda Que nem um ente querido mas perdi a vida Ai tu acredita que o paraíso é logo ali Minha coroa só quero te ver sorrir Prometo nunca mais vou te fazer chorar E tudo que você sonhou eu vou te dar E hoje se vai eu tô bem mais maduro Eu te falei que ia te dar o mundo Mas sem a tudo por você eu juro Te amo mais que tudo E hoje se vai eu tô bem mais maduro Eu te falei que ia te dar o mundo Mas sem a tudo por você eu juro Te amo mais que tudo E se eu te falar que eu tive um sonho que a favela vencia Via geral de coma louca e uma nave linda Que nem um ente querido mas perdi a vida Ai tu acredita que o paraíso é logo ali Minha coroa só quero te ver sorrir Prometo nunca mais vou te fazer chorar E tudo que você sonhou eu vou te dar E hoje se vai eu tô bem mais maduro Eu te falei que ia te dar o mundo Mas sem a tudo por você eu juro Te amo mais que tudo E hoje se vai eu tô bem mais maduro Eu te falei que ia te dar o mundo Mas sem a tudo por você eu juro Te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo 9, 0, 0